Fala pessoal, tudo bem com vocês aqui, vocês do canal Piroraptor Studios E vamos analisar os novos dinossauros de Jurassic World Dominion, meus amigos Talvez podem... ou melhor, eles podem ser sim, dinossauros novos de Jurassic World Dominion Bom, eu estou usando uma foto de um cara... não aqui, mas... Porque eu estou ainda usando o negócio de celular Aqui estamos vendo uma foto de um cara, um Dilophosaurus, o Piroraptor Mas eu tenho uma cor curiosa, tem um Stigmok aí na jaula, meus amigos E você pode dedicar que o Stigmok vai estar sim no filme Só que não apareceu no primeiro trailer, vai que apareça no segundo trailer O Piroraptor está aqui E também podemos ver Micro Ceratops O Micro Ceratops nunca foi visto na ilha Bom, nos livros de Jurassic Park ele foi representado Mas, por outro lado, já foi confirmado que já tinha populações sobreviventes Em Jurassic World, na Isla Nubla Só que não sabe se foi resgatado, mas parece que pode ter sido resgatado Então ele pode aparecer no filme Outra imagem é do Piroraptor, possivelmente um animatrônico E uma mulher mexendo nele Aqui, gente, podemos ver que tem uma bralé com os Dimofodons Isso pode indicar que os Dimofodons vão estar sim no filme Eles não são tão parecidos E reparem, gente, que no filme Jurassic World de 2015 Tem meio que pequenofibras Eu acho que são pequenofibras Eu acho que vai ter no filme Então eles vão aparecer no filme Então já temos três espécies agora confirmadas A outra imagem é do Microseratops Parece que ele vai ser azul escuro A parte do bico de ciência e a parte da barriga Já a última imagem é do Dilofossauro Que deve ser o mesmo que foi apresentado no tempo Porque, olha só a crista dele Vou mostrar pra vocês É o mesmo, mesmo a crista Deve ser Eles devem estar construindo a unima crônica Quando fizeram Bom, gente, vídeo bem curtinho Mas aí, as espécies confirmadas Que vão aparecer em Jurassic World de Dominion E eu acho que estão confirmadas Então, Pirápido é tudo isso aqui Tchau, até o próximo vídeo